Oi, pessoal, tudo bom? Bom, 10 fatos sobre mim, né? Primeiro fato é que eu nunca comi carne na vida. Como assim? Não entendi. Exatamente. Nunca comi carne. Nem frango, nem... Ah, pra dizer que eu nunca comi carne na vida, quando eu era criança, eu fui numa festa de aniversário, e aí eu comi um kibe, um kibe que tinha carne, mas em casa minha mãe sempre fez kibe sem carne, e aí comi e passei mal pra caramba. Mas peixe, frango e carne mesmo, bovina, nunca comi. Fato número 2. Mas minha comida preferida... Ah, bichis. Minha comida preferida é pizza. Amo pizza. Tipo, se você quiser... Ah, Lucas, vamos no sushi? Não. Lucas, vamos tomar açaí? Não. Lucas, vamos... Não. Vamos comer pizza? Vamos. Agora. Agora. Vou comer pizza agora. Adoro pizza. Amo pizza de tudo. E eu tenho gostos peculiares também, então. Talvez seja um outro fato, mas enfim, de comida. Eu adoro pizza de brócolis, com borda recheada de cheddar. Terceiro fato. Eu sou formado em publicidade, mas atuo na área de cinema e produção de vídeo. Eu sou diretor de vídeo e editor de vídeo. Alguns desses vídeos aí, dos 10 fatos, acho que foram os primeiros. Eu que editei. Acho que o primeiro é o quarto, sei lá. Não lembro. Mas aqui no vocal eu só toco percussão. Fato número 4. Eu toco percussão no vocal, mas eu não estudo música, como eu falei no fato 2, 3, sei lá. Mas eu já estudei instrumento. Pois é, já fiz aula de música. E o instrumento que eu fazia aula de música, pasmem, era saxofone. Saxofone. Não deu muito certo, né? Por quê? Porque na escola de arte que eu fazia lá em Goiânia, eu sou goiano, a sala de saxofone era do lado da sala de bateria. Aí eu ficava fazendo escalinha lá. Darararara. E os caras sentando a mão na bateria, nos batuques, aí não deu muito certo. Fui pro lado negro da força. Fato número 5. Eu tenho alergia a açaí. Não sei por quê. Não tinha. Eu comia açaí pra caramba. E aí quando o vocal foi pro Pará uma vez, o açaí puro mesmo, aquele grosso, tal, caldão, eu fui comer e quase fechou a garganta inteira. Fato número 6. É o 6? É o 6. Fato número 6. Meus filmes favoritos são Star Wars. Os filmes da franquia de Star Wars. Adoro Star Wars. Tenho livros, tenho quadros, tenho um monte de coisas de Star Wars. Fato número 7. Cara, isso vai... Nossa, fica complicado, né? Cada vez mais complicado. Eu não pensei nos fatos. Cara, eu não sei. É... Bom, eu já falei, né? Eu sou de Goiânia. Na verdade, eu nasci em Valparaíso, de Goiás, que na época quando eu nasci... Olha pra você ver, é uma bagunça. Fato número 7. Minha naturalidade é toda bagunçada. Eu nasci em Valparaíso, um hospital em Valparaíso, em Goiás. Porém, na época, a cidade pertencia à Lusiana. 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 Enfim, Lusiana e Goiás. Só que, todo mundo que nasce lá, se considera brasiliense. Então, eu passei minha infância em Brasília. Então, eu nunca sei se eu falo se eu sou brasiliense ou se eu sou goiano. Mas, enfim. Eu sou brasiliense com o pé rachado. É o goiano, né? Como fala. Goiano de pé rachado. É mais. Fato número 8. Eu entrei no vocal livre pra cobrir furos. Acho que alguma coisa assim. É porque, tipo assim, eu vou explicar. Quando eu entrei, o vocal não tinha uma banda. Até que tinha. Tipo, tinha três meninos que tocavam. Um violão, um piano e um baixo. E o baixista do vocal, que era o Paulo na época, ele, antes do vocal gravar o CD, ele cantava também. Aí, o Pedro jogou ele lá pra banda, porque não tinha ninguém que tocava. E ele tocava e ele gostava mais de tocar. E aí, pro lançamento, o vocal gravou o CD e no lançamento do CD não tinha banda pra tocar. E aí, o Paulo já conhecia a gente, ele, os meninos, o Samuel, o Tiaguinho. E a gente tocava aqui na igreja dos universitários. Porque no NASP tem o NASP e aí tem um bairro aqui fora e tem uma igreja. A gente era da banda aqui da igreja dos universitários. E aí, eles falaram, ah, vamos tocar no lançamento, a gente saiu, tocou, beleza. Aí, eu toquei, fiquei seis meses parado. E aí, depois, o Pedro foi lá e chamou, ah, cara, vamos tocar com a gente. Então, meio que eu entrei de gaiato, assim, no vocal e tô aí, acho que eram sete anos. Desde 2012, desde a metade de 2012. Fato número nove, eu nunca viajei pra fora do Brasil e agora eu vou pela primeira vez com o vocal, em julho, turnê, mas a primeira vez que eu viajar pra fora do país, eu acho. Fato número dez. Minha primeira viagem de avião foi com o vocal livre. Foi em, não lembro quando que foi, mas fui pra Goiânia. Indo pra casa, a gente foi com o vocal, nunca tinha andado de avião. Não sei porquê, acho que é porque família pobre, não sei. Não sei porquê, nunca tinha andado de avião, não tinha medo, mas só viajava de carro com família e quando eu vim pro NASP, também meus pais vieram também, moravam aqui. Então, e acho que é isso. É isso aí, galera. Segue a gente, compartilhe, segue o Facebook, Instagram. Deve ter alguma coisa aí embaixo aí. Enfim. É isso aí, noites. Valeu!